Levando em conta tudo o que compõe um piano, podemos distinguir os elementos pelos quais nascem os sons, os que têm a função de trazê-los à nossa audição e, por fim, todos os que permitem intervir sobre sua natureza. Os sons criados pelo choque dos martelos originam-se nas cordas, são amplificáveis pela tábua harmônica e alteráveis pela ação dos pedais. Cordas, martelos, mecanismo e tábua harmônica encerrados na caixa são as peças fundamentais desse complexo edifício sonoro. A cabeça dos martelos é revestido por várias camadas de feltro e são eles que acionam as cordas. As teclas estão diretamente ligadas ao mecanismo de um abafador e comanda seu afastamento da corda assim como aciona o martelo. As teclas, que pesam de 50 a 60 gramas, são acionadas por nossos dedos. Na verdade, realizamos uma verdadeira maratona corporal para realizar o controle do peso destinado a cada uma delas. Olá, eu sou Cristiane Blois, pianista, professora de piano no Conservatório de Itatuí. Estou aqui hoje para falar um pouquinho desse instrumento e suas possibilidades sonoras. A obra que eu toquei no início desse vídeo é o Estudo Opus 25, número 1, de Chopin. Essa obra, composta em 1846, é uma obra do auge do romantismo e também do auge da técnica pianística, propriamente dita. A peça, também chamada por Schumann, de arco-eólica. É um estudo muito conhecido que trabalha muito as repetições de arpejos e também modulações em cima de lábemol maior. Mas não é exatamente sobre essa peça que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar de um novo mundo de sons e de cores que a gente pode encontrar nesse instrumento. E nada mais, nada menos, vem de todo esse arsenal aqui dentro. Falando sobre esse novo mundo de sons e de cores no piano, eu apresento para vocês agora o conceito de técnicas estendidas ou técnicas expandidas, que nada mais é um termo em que o piano não é tocado somente da forma convencional, mas sim com todas as possibilidades de sonoridade. Isso envolve tocar dentro do piano. Então eu posso utilizar o pensamento das cordas, com o dedo, com a unha, lento, um pouco mais rápido, mais forte, posso percutir nas cordas e posso aliar tudo isso. Talvez você já tenha ouvido isso e nem imaginou que tivesse um piano mesmo. Bem, esse conceito de técnicas estendidas surgiu no início do século XX e um compositor que trabalhou bastante isso foi o americano e compositor e pianista Henry Cowell. A primeira peça escrita, que a gente tem conhecimento dessas técnicas, foi realmente escrita por Henry Cowell em 1923. É também chamada, curiosamente, arpa eólica. Só que dessa vez, diferentemente do estudo de Chopin, a arpa eólica vai ser tocada nos moldes totalmente diferentes. Cowell utiliza essas técnicas que eu mostrei para vocês, pensamento das cordas, glissandos, aliado aos modos convencionais. Então ele alia essas duas possibilidades. Na peça dele, a mão esquerda pressiona os acordes e a mão direita faz os glissandos. Nessa peça, ele indica bem, tem todos os símbolos, a gente chama muito em música contemporânea de bula, né? Então, as instruções do compositor. Então o Henry Cowell já coloca lá todas as formas como ele quer que faça, né? Glissando com o dedo, glissando com a unha, dentro da corda, nas teclas. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é essa peça. Bem, então eu vou mostrar um pouquinho dessa peça, né? A arpa eólica, de como ela é realizada. O compositor coloca todas as instruções aqui no início de como deve ser feito, né? Mas basicamente, os acordes aqui serão pressionados somente e não tocados. E essas setinhas são as setinhas dos glissandos com seta para cima, para direita, setinha para baixo, para voltar. E pizzicato nas cordas, né? Com as dinâmicas aqui, piano, mezzo forte, a gente vai fazer com o dedo. Quando ele põe mais para frente que a gente tem o forte, ele pede que a gente faça com a unha. Então, basicamente, a peça se resume a isso. Lembrando que essa é a primeira peça que a gente tem escrita dentro desses novos moldes. E que, na verdade, nem são tão novos assim, né? A peça já vai fazer quase 100 anos. Então, tá aí uma modernidade que a gente precisa conhecer logo. E, diferentemente do estudo Opus 25, número 1, né? O estudo da harpa, que tá todo nos moldes convencionais. Essa obra faz a menção à harpa, mas diretamente das cordas. Então, eu vou mostrar um pouquinho agora como é que soa isso. Bem, eu vou mostrar, então, um pouquinho de como que a gente faz, executa mesmo essa peça. Um fato curioso é que a gente tira aqui a estante de partitura, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma tampa, na verdade, aqui do piano. A gente retira. E aí, a partitura já tem que ser colocada num lugar que não é a estante, tá? Então, a gente costuma deixar de lado pra gente poder ter aqui a visão. Então, vamos lá. Lembrando que todos os acordes da mão esquerda, né? Tem que ser pressionados, não vão ser tocados. Então, a gente só pressiona. E aqui, quando você pressiona, logo os martelos já indicam as cordas, né? Que seriam percutidas, no caso. E aí, a gente vem e faz o glissando nessa região. Aqui, o glissando pra cima, porque a setinha é pra cima. E aí, pra baixo, outro acorde. Trocou o acorde. E aí, pra baixo. Agora, vem o piscicato nas cordas. A gente vai puxar uma corda, uma a uma. Aqui, pras cordas soarem, a gente tem que deixar abaixado o pedal. Se a gente não abaixar o pedal, o que vai acontecer? Ó. Então, o pedal, né? Ele tira o abafamento da corda. E aí, a gente consegue fazer elas vibrarem. Lembrando que a gente tem que deixar marcado, né? Porque senão, a gente não consegue ver. E uma outra questão é que tem que puxar com bastante cuidado. Porque, principalmente aqui, a gente já tem três cordas pra cada um. Então, é bem estreitinho aqui. E a gente tem que puxar uma só. Tá? Então, assim, basicamente a peça se resume a isso. Quando tem os fortíssimos, a gente faz glissando com a unha. E, enfim, tem as mudanças de dinâmica. Mas, basicamente é isso. Um fato bem legal é que essa obra também pode ser tocada num piano de armário. Então, nem todos têm acesso ao piano, né? O piano de cauda. Mas, a peça é bem legal que dá pra tocar no piano de armário. Dá pra tocar sentado, né? E a visão das cordas é bem mais próxima até. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora no piano de armário, como a gente faz. E a visão das cordas é bem legal. Essas novas técnicas são muito interessantes, porque, além das novas possibilidades de sonoridade, a gente começa a entrar num novo mundo do pianista. Porque isso requer uma nova interação entre o intérprete e o instrumento, né? A gente começa a trabalhar outras questões que a gente não tem na técnica convencional, como questão de coordenação, equilíbrio, reflexo, concentração. Muitas vezes a gente tem que tocar em pé. Ora, a gente tem que tocar em pé ou sentado. Aliar isso tudo. Uma mão dentro do piano, outra mão aqui. Eu que sou pequena, por exemplo, tem que tocar em pé sempre, porque senão eu não alcanço. Então, são várias questões que são abordadas. E a gente não pode falar sobre se as técnicas são mais difíceis ou se são mais fáceis, porque são coisas bem diferentes, não é? Compositores brasileiros também escreveram nesses moldes. E a gente pode citar muitas obras do Marlos Nobre, Enes Wiedmer, Claudio Santoro, Marisa Rezende. E também na música popular, não é? Com o Hermeto Pascual, por exemplo, o Hermeto faz grandes experimentos no piano. E o piano é um instrumento super democrático, vamos dizer assim, que todas as áreas utilizam, né? Temos pianistas de jazz fantásticos que também utilizam desse arsenal de possibilidades dentro do piano para improvisações, como o Tico Ria, Gonzalo Gurubalcaba, Hiromi Uehara. Então, fica aqui a dica, não só para os pianistas de música erudita, vamos dizer assim, né? Da música clássica, mas os pianistas da música popular também, porque é um grande instrumento para a criação musical, né? Para a improvisação e para você realmente conhecer um pouco mais do seu instrumento. E para quem não é músico, ouvir um pouco mais também sobre tantas possibilidades que o piano permite. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho, algumas coisinhas aqui para vocês. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui, isso aqui é uma pulseira minha. Eu vou colocar aqui e vou tocar. Porque eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente. Então, agora eu vou tocar aqui. Agora, eu entro um pouco no mundo de preparar o piano. Quando a gente fala de piano preparado, logo vem à mente John Cage. John Cage foi aluno do Henry Cowell, aquele da arpa eólica. E o John Cage fez experimentos incríveis com o piano. O John Cage sempre trabalhou com instrumentos de percussão, ele tinha um grupo de percussão, sempre escreveu obras super inovadoras. E fica aqui a dica para vocês ouvirem. Eu não vou poder mostrar isso porque uma preparação do piano, como o John Cage propõe, leva duas ou três horas. Mas fica a dica para vocês ouvirem as sonatas e os interlúdios para piano preparado de John Cage. Nessa obra, o pianista toca sempre no teclado, não interage aqui. Mas, diferentemente das outras coisas que eu mostrei, ele prepara o piano. Ele já deixa aqui todo cheio de instrumentos e objetos, como parafusos, borrachas, objetos de plástico e tal. Então, o piano fica preparado aqui. São 45 notas que ele prepara. E aí, o pianista vai tocar aqui. A dificuldade maior, na verdade, é com a audição. Porque tudo que você vai ouvir, não é mais o piano. Quando o piano fica preparado, ele não soa mais. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui, rapidinho para vocês. Então, eu vou colocar como o Cage faz. Vou colocar aleatoriamente um prego aqui, tá? Não estraga, tá, o piano. As pessoas têm um pouco de preconceito com isso, mas sabendo fazer direitinho, não estraga. E vou colocar aqui a minha pulseirinha. E vou colocar também a minha borracha aqui. Uma borrachinha entre uma corda e outra. E aí, a gente vai ver o que vai soar. Não sei o que vai acontecer, a gente vai ver agora. Mas, eu acho que vai mudar um pouco. Então, vamos lá. Bom, mudou um pouquinho, né, gente? Mas, agora, imagina isso aqui. 45 notas totalmente preparadas. Enfim, acho que valeu eu ter mostrado um pouquinho isso para vocês. É um mundo novo. Eu acho que, a partir daqui, vale a pena ouvir um pouco, né, desses compositores que eu disse. E, enfim, aberto para esses novos mundos de sons e de cores. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E, enfim, aberto para vocês. E, enfim, aberto para vocês.